É isso aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Red Dead Redemption e no vídeo de hoje a gente vai desvendar o mistério das 50 barras de ouro é que tem um glitch que você consegue pegar 50 barras de ouro de uma vez mas é claro que pra isso você tem que estar com a sua bolsa aumentada tem um vídeo meu já ensinando como fazer isso então vamos lá, deixa eu mostrar o local primeiro no mapa fica aqui em Lipani, é nessa casa aqui ó, que é a casa do xerife fica embaixo do N, do lado né, do N de New Hanover no centro do mapa tá, deixa eu mostrar aqui pra vocês de novo o local exato, é nessa casa aqui que a gente vai entrar bom, segundo o mito, nessa casa aqui tem um, ó, a casa do xerife tem um baú, que fica exatamente aqui ó lá, tem, realmente tem um baú né é o cacifo, a gente vai inspecionar isso só vale se for a primeira vez que você tá fazendo tá se você já tiver pego ouro aqui, aí não vale olha lá, tem uma barra de ouro né aí a partir do momento que você viu a barra de ouro, o que que você vai fazer? você vai ir no Start, você, não, no mapa não você vai em História e aí você vai salvar o jogo primeiro o slot vamos clicar em Salvar depois você volta e vai clicar em Carregar o jogo vamos lá bom, depois que você volta pro jogo você vai novamente marcar lá no mapa o mesmo local e a mesma casa que é aqui vamos pra lá chegamos aqui de novo na casa opa, vamos lá, vamos entrar ó, o ouro continua aqui e a partir de agora a gente tem que conseguir pegar 50 barras vamos ver uma duas ó, só tinha uma barra, hein é mais um mito derrubado, galera o glitch foi corrigido realmente tinha esse glitch aqui, viu a única coisa que dá pra gente fazer é fechar o cacifre infelizmente foram só duas barras de ouro, galera tinha um glitch que dava pra você pegar 50 e realmente a Rockstar já corrigiu o glitch infelizmente o mito das 50 barras de ouro acontecia, mas não acontece mais esse foi mais um vídeo rápido até o próximo valeu bom, 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 bom Tchau, tchau.